De acordo com uma avaliação humanitária conjunta, entre 900 e 2.500 casas foram destruídas pela lava, disse a AFP Rafael Teno, chefe adjunto da Delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha CICV, em Goma, segundo a mesma fonte, a estimativa é que, na segunda feira à noite, o coordenador provincial da Proteção Civil no Quivo Norte, Josef Macunde, fez um ovo balanço, dando conta de 32 mortes, com pelo menos 7 pessoas a morrerem devido a fumos tóxicos enquanto caminhavam sobre o fluxo de lava. Hoje, a situação era muito tensa em Goma, abalada permanentemente por fortes sismos, e onde a população vive com medo de uma nova erupção, o vulcão Niragongo, um dos mais ativos do mundo, entrou em erupção no sábado, levando milhares de pessoas a fugirem da cidade durante a noite, carregando pertences e gado e dirigindo-se para a cidade de Seiki ou para a fronteira com o Ruanda. De acordo com uma nota emitida no domingo pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mais de 5.000 pessoas atravessaram a fronteira entre a cidade de Goma, a cerca de 20 quilômetros do vulcão, e o Ruanda, localizada na província de Kivo do Norte, que também faz fronteira com o Uganda, a região de Goma é uma zona de intensa atividade vulcânica localizada no Vale do Rift, com seis vulcões, incluindo os vizinhos Niragongo e Niamurajirã, que se elevam a 3.473.058 metros, respectivamente, à anterior erupção do Niragongo. Em 2002, levou milhares a abandonarem as suas casas e provocou centenas de mortos, Goma alberga um grande contingente de soldados da paz e de muitos membros da Missão das Nações Unidas na RD Congo, sendo também base de muitas organizações não-governamentais e outras organizações internacionais. Música Amém. Amém.